E aí pessoal, beleza? Ailton aqui, tá fazendo um vídeo rápido aí mano, agradecendo, conseguimos classificar em nona aí no evento. Agora dia 28 vai tá começando a segunda fase aí, que vai ser em chaves, não chaves o desenho não, os dois melhores de cada chave irão passar. Se eu não me engano, vai cair em as chaves as pessoas que têm o último número de classificação igual. Então vai ser o primeiro, o décimo primeiro, o vigésimo primeiro, o trigésimo primeiro e aí vai. Eu espero estar contando com a ajuda de vocês novamente. Eu vou ficar muito grato mano, eu não espero ganhar. Eu acho que quem ganhar, não vai ganhar porque quer, vai ganhar porque vai ser merecedor. Surf tá em primeiro mano, porra. Surf tá, tá bem mano. Até vou dar uma adição que essas duas partes eu não poderia estar mostrando. Vou dar uma passada na conta aqui rapidinho. Skype é aberto, vou ter que editar de novo. Minha conta tá aqui ó, nível 59, nubinha. Espero dar uma alpada com os prêmios com a ajuda de vocês. Se eu ganhar né mano, que se não ganhar tudo bem. Já consegui entrar entre os 100, nem isso eu esperava. Eu vou tá aproveitando o vídeo, tá fazendo um vídeo da venda dessa conta aqui, a Gavião. Era a antiga Hilton Leme, só que o menino enrolou lá, não vou tá falando o nome dele no vídeo nem nada. Ele não terminou de me pagar. Eu vou passar a conta pra frente porque, com o dinheiro que eu ia receber da pessoa, o Bruno realizou uma recarga na minha conta que eu pedi. Então, eu tô devendo pro Bruno, então eu preciso vender a conta pra pagar, que eu não vou poder usar o dinheiro do meu bolso. Conta tá aqui. Tá com a benção da deusa expirada, cetro 3B gold, armadura de lobos 3B gold, capacete de lobo 3B gold. Tá com umas potência lixo, potência 30. Ó, nível 67, as práticas tá 72, 72, 71, 71, 71, desculpe. É, carta tá full, totem tá 31 de agilidade e as pérolas a full 17. Fugura. Falta o Galo Cavaleiro, que é bem raro. Fugura do Zodíaco eu não tô pegando. É, esse daqui ele estava pegando, eu não tô. Essa Fugura aqui não tá completa porque não pegou. Fugura tá bem, mano. O que precisa pegar mesmo são essa última que entrou. E os chapéus com os ternos. A montaria, é, nível 4, 2 estrelas. As imagens, tem 6, deixa eu ver se tem alguma daqui. É, 6 imagens. O pet. O pet, pet pet da cobra aqui. Astaroth. Tem uma fênix 4 estrelas, nível 58. E uma fumiguinha. Uma coisa boa aqui, a medalha é bem upada. Ó, tem 110k de pontos aqui. Dá uma passada no depósito, rapidão. Só se dá, irmãos aí. É, o depósito tem umas paradinhas aqui. Uma cabeça de boi, uns biscoitos. Um biscoito só, na verdade. É, esse daqui, cartão de soldação, você, com a pedra brilhante, você pode trocar pelos ternos do Zodíaco. Aqui, tem umas pérolas de gold. Pra poder tá adorando aí. É, eu não vou falar nenhum preço. Desculpe, a garganta tá meio seca. Não vou falar nenhum preço. É, quem quiser, tiver interessado, vai entrar no meu Skype pra negociar. Eu só vou vender a conta à vista. Chega de parcelar. Cansei, dor de cabeça. Bom, a conta tá boa pra caralho. Acho que pra mais de 2 mil, eu não vou pedir, mano. Sendo sincero. Quem tiver interessado, eu entrei, ó. Tá sem as potências, tá sem a benção da deusa. É, então, sem tá a benção equipada, eu acho que não vai estar fazendo o efeito da pedra aqui. Bom, a conta é boa, mano. Sendo sincero. Se eu não me engano, tem a asinha full35 aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tá aqui, a asinha full35 inspirada. Pô, quase que eu vendo. 2k, 30 dias. Bom, é isso. Acho que é só agradecer novamente, mano. Mandar um salve pro Surf, pro Du, que estão participando do evento comigo. Pro Bob também, que o Bob é parceiro, mano. Meu irmão fez uma semi-live aí com o Du essa semana. Eu joguei um pouquinho também. Tá no canal. Eu vou estar tentando fazer uma semi-live com o Surf. Vai ser da hora pra caralho. Ainda vai mandar todo mundo pro Vinagre. Menos o Surf, que é da hora mandar pro Vinagre, né. E uma semi-live com o Bob, né. Que o Bob, pô, o Bob é parceiro, mano. Salve pra todo mundo. E salve o pessoal do Servidor 47 lá. Pessoal do Servidor 80. Pessoal da mod. E é nóis. E é nóis.